Desde 8 de junho do ano passado, a Polícia Federal vem investigando esse assalto. Dois indivíduos chegam a um veículo dos Correios, onde o funcionário está pronto ali para realizar as entregas de encomendas. Eles encostam o veículo Fox, da Volkswagen de cor prata, descem do carro, um deles aí armado anuncia o assalto. Vocês veem nessas imagens aí que eles pegam praticamente toda a encomenda que estava no carro dos Correios ali. Esse fato aconteceu no Bessa, bem pertinho aí de duas horas. Os indivíduos fazem um rapa no carro dos Correios, colocam todo o material dentro do carro deles e saem do local. De lá para cá, com o apoio dessas imagens, a Polícia Federal começou essa investigação para encontrar esses indivíduos e, consequentemente, encontrar também o material que havia sido roubado nesta ação criminosa. Detalhe, até o momento nenhum dos dois foi preso, mas a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Pony Express. E essa operação, de fato, que vem investigando esses dois, hoje, com essa deflagração, os policiais federais conseguiram apreender documentos que comprovem a participação, pelo menos, de uma pessoa. O alvo foi um desses que aparecem aí nessas imagens. Toda a documentação, celulares, arquivos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa. E agora, com essa robustez de documentação, os policiais federais devem, nos próximos dias ou meses, conseguir prender, pelo menos, esse indivíduo que foi o alvo hoje desta operação. Ele pode pegar, por conta desse assalto, até 10 anos de reclusão. Ele pode pegar, por conta desse assalto, até 10 anos de reclusão.